O dia da corrida chegou em Assen. O público já lotou as arquibancadas. Está tudo pronto para o tradicional grande prêmio da Holanda. Em mais alguns instantes, vamos acompanhar a largada da corrida da categoria MotoGP. Acompanhe agora imagens do grid, onde os técnicos e engenheiros estão fazendo as últimas checagens das motos antes da largada. O sol está brilhando e a temperatura está na média da estação. Um pneu duro na roda traseira deve bastar para terminar bem a corrida com essa temperatura. A dianteira é outra história. A melhor opção é um pneu duro. A melhor opção é um pneu duro. A pista de Assen tem sempre algo de mágico. O público está preparado, os pilotos estão preparados e nós também. Logo, logo vai começar o grande prêmio da Holanda. A melhor opção é um pneu duro. A melhor opção é um pneu duro. A melhor opção é um pneu duro. Vamos lá. 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 Vamos lá.